Distrito Federal, manhã de sábado O centro de controle recebe mais um chamado Médicos e enfermeiros são despachados de helicóptero ao local do acidente Encontra uma cena, infelizmente, bastante comum nas estradas e ruas brasileiras O motorista aparentemente embriagado, sem cinto de segurança Mas sem nenhum outro sinal de gravidade Foi uma batida entre dois carros numa pista molhada A situação do outro motorista é mais grave Cuidado que essa coxa é a que está aclarada Depois do atendimento, os dois são levados de ambulância para um hospital Não foi preciso usar o helicóptero BR-163 Mato Grosso do Sul Esse carro ultrapassa num trecho perigoso Obrigando nosso carro a ir para o acostamento E esse outro cruza a pista na estrada movimentada São flagrantes de irresponsabilidade Que estão sendo monitorados neste trecho de rodovia Inclusive pelo ar Mas os motoristas não sabem disso Como desse carro branco que ultrapassa um caminhão Quando o outro vem no sentido contrário Já o motorista da caminhonete também se arrisca E coloca vidas em risco Já demonstrou que está com a intenção de fazer ultrapassagem Ele passa por três veículos num trecho de faixa contínua Que indica ultrapassagem proibida Ele comete mais uma irregularidade Passando por esse caminhão em local não permitido Agora está fazendo já a segunda ultrapassagem em faixa contínua Só que a infração está sendo monitorada pela Polícia Rodoviária Federal Numa operação especial Que também usa helicóptero para flagrar maus motoristas nas estradas federais A operação faz parte de uma pesquisa inédita no país O objetivo é avaliar o comportamento do motorista brasileiro Depois de parar o carro e dar orientações de segurança A Polícia Rodoviária monitora como ele vai dirigir ao longo dos próximos 20 quilômetros A operação ainda é uma experiência Está sendo feita somente em trechos da BR-163 no Mato Grosso do Sul Primeiro o motorista é parado ao acaso Numa blitz da Polícia Rodoviária Federal Os documentos são verificados E ele recebe recomendações de segurança A questão é dobrada Obedecer as normas de segurança As regras da via Porque a viagem foi... Tudo bem Bem, tá? Em seguida é liberado Confirando vocês Ótimo trabalho pra vocês Tá, tchau, tchau Motorista segue viagem Logo atrás vai um policial Num carro sem identificação da Polícia Rodoviária Que leva também a equipe do Fantástico Em pouco tempo o motorista comete a primeira irregularidade Em menos de 5 quilômetros a gente já fez uma ultrapassagem em faixa contínua Pelo rádio a descrição do carro é passada aos policiais que estão no próximo posto da polícia Junto com a orientação para ser parado Tá se aproximando O carro é parado no posto e o motorista é confrontado pelo policial Veja o que ele diz Você foi parado ali atrás pela Polícia Rodoviária Federal? Já fui parado, provavelmente é assim E você cometeu alguma infração de lá pra cá? Não, tranquilamente Só que eu tenho que informar aí que a nossa equipe aí de PRF Se flagrou aí você cometendo ultrapassagem em local proibido A gente é visto assim, não é parado assim O motorista da caminhonete que mostramos no início da reportagem fazendo ultrapassagens proibidas Também tinha recebido orientação da polícia Não faça ultrapassagem em local proibido Não exceda a velocidade da via Vai com três Não adiantou nada Ele é parado novamente E como outro motorista Nega ter cometido a infração Não ultrapassou na faixa contínua? Não Por que o senhor não seguiu as recomendações? Eu nem percebi Os dois motoristas vão perder sete pontos na carteira e pagar multa de 190 reais Mas podem recorrer Por sorte, durante a operação acompanhada pelo Fantástico Nenhum motorista provocou um acidente Sorte mesmo No ano passado, cerca de 8.600 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais No trânsito como um todo, são 43 mil mortos por ano São mortes que poderiam ser evitadas Junto com os feridos graves, levam sofrimento a milhares de pessoas E custam muito caro ao país Nós estimamos aí que a sociedade tem que arcar com custos na ordem de 40 bilhões de reais por ano O cálculo faz parte de um estudo chamado custos de acidente de trânsito no Brasil Feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA Um órgão do governo federal O principal componente de custo desses acidentes de trânsito é a perda de produção Ou seja, quando uma pessoa no auge da sua vida ativa, da sua vida profissional Perde a vida ou vem a sofrer uma lesão permanente No início desta reportagem, você viu o Serviço Aeromédico em Ação É uma parceria que existe há sete anos entre o SAMU e a Polícia Rodoviária Federal Funciona em apenas quatro cidades Cada unidade faz cerca de 100 atendimentos por mês O custo de cada atendimento, 5 mil reais por hora, pagos pelo contribuinte As internações por acidente custam ao Ministério da Saúde mais de 200 milhões de reais por ano Em 2002, o Brasil tinha 33 mil pessoas com invalidez permanente por causa do trânsito No ano passado, eram 352 mil O custo social é muito grande e a gente precisa realmente trabalhar para que a gente possa diminuir isso Lucas, de 19 anos, é um desses pensionistas Foi atropelado há nove anos quando saía da escola Teve traumatismo craniano e perdeu os movimentos do lado direito do corpo Ele não falava, ele não sorria, ele não comia Ele simplesmente mexia o olho para o lado direito e para o lado esquerdo Ele vem se tratando numa clínica especializada em Goiânia, com despesas pagas pelo governo Anda com dificuldade, não tem força no braço direito Não consegue emprego e conta com uma pensão de 678 reais por mês, paga pelo INSS A mãe de Lucas diz que a motorista causadora do acidente nunca ofereceu ajuda Ninguém atropela porque quer Mas a questão de ser humano, de ser solidário, isso é uma questão de querer E ela não foi, ela nunca ligou nem para saber se ele tinha sobrevivido ao acidente Para diminuir as despesas com acidentes e fazer o motorista pensar duas vezes antes de colocar vidas Em risco, o INSS firmou um acordo com a Polícia Rodoviária Federal Eu acredito muito no efeito pedagógico da dor no bolso Então se as pessoas pagam pelos seus erros, outras pessoas vão entender que se também cometerem delitos semelhantes Vão também pagar o mesmo preço A Polícia Rodoviária Federal põe à disposição do INSS todos os registros sobre acidentes em estradas federais E o causador do acidente que levará morte ou invalidez vai ser processado E se condenado, o INSS vai cobrar dele a pensão da vítima ou da família da vítima Em 2011, em Natal, Anderson Alves da Silva dirige embriagado e sem habilitação Quando perdeu o controle do carro e atingiu o veículo de uma funerária O motorista José Nilson Xavier, de 30 anos, morreu na hora Deixou a mulher e um filho de 10 anos Destruiu minha família Porque é uma saudade, uma falta Dona Maria Alcina e o filho do casal recebem por mês 820 reais de pensão do INSS O caso aqui de Natal é o único do país que já teve sentença condenatória em duas instâncias A Justiça Estadual decidiu que Anderson terá que ressarcir o INSS pela pensão paga à família da vítima O valor passa de meio milhão de reais Ainda cabe recurso O cálculo levou em conta a expectativa de vida da viúva Que é quem recebe o benefício Dona Maria Alcina Ferreira da Silva tem 33 anos Hoje a expectativa de vida da mulher brasileira é de 78 anos de idade Procuramos Anderson em Corrais Novos, cidade onde mora, no interior do Rio Grande do Norte Por telefone, falamos com ele, que não quis comentar a decisão da Justiça E se o motorista infrator não tiver condições financeiras para pagar essa dívida? Ele vai ter o seu nome escrito nos órgãos de controle de crédito, ele vai ficar impedido de comprar crédito na praça Ele vai ficar impedido de exercer, inclusive, alguns cargos públicos até que quite seu débito Eu vejo como uma medida muito boa Sob o ponto de vista jurídico é perfeitamente possível, não é? Quem sofre dano doloso, culposo de terceiro É, tem o direito de buscar reparação pelo que pagou pelo ato desse terceiro As pessoas têm que ter mais consciência Ter mais cuidado no trânsito, não é?